Iniciando a entrevista coletiva com o novo reforço da equipe do Botafogo, o atacante Lucas Cardoso, que chega para reforçar a equipe para o restante da temporada. Lucas, a primeira pergunta. Qual a sua maior referência no futebol entre jogadores e ex-jogadores da sua posição? Já conhecia alguém deste elenco do Botafogo? Bom dia, primeiramente, geral. Então, minha referência no futebol, creio que seja Neymar, esses nomes mais expressivos, né? Como que... Acredito eu que toda criança, todo jovem, sonha em ser igual ou parecido, pelo menos. E sobre conhecer alguns atletas aqui, já conheci o Osman, Lucas Lourenço, são um dos jogadores que conheci no clube anterior, outros passagens pelo Santo André, como Lucas Lourenço, entre outros jogadores aí, mas são os que eu lembrei agora. A próxima pergunta para você, Lucas, você deixa o Cuiabá que disputa a Série A do Brasileiro. Você estava inscrito para a competição. Não vi a chance de atuar como titular e ver no Botafogo uma oportunidade de mostrar o seu futebol? A chance a gente vê, né? A gente trabalha por isso no dia a dia, mas é... Como a gente tem que aceitar o que o treinador quer, então vi a oportunidade de vir para cá. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço o Botafogo por acreditar no meu trabalho e estou disposto a ajudar. Vim aqui com o intuito de subir o time para a primeira, que creio que é o que o clube merece. Estamos aqui para trabalhar. A última pergunta para você, Lucas. Como você enxerga essa oportunidade de voltar a atuar no futebol paulista? E fisicamente, você está bem para já fazer a sua estreia contra o Santos na quarta-feira? Já suportaria jogar os 90 minutos se o Adilson optar pela sua entrada no time? Aí eu vejo como uma oportunidade única. Vejo que o futebol paulista é um futebol bem bem pegado. Quem nunca jogou vem para cá e aprende bastante. Creio que é uma oportunidade ímpar para mim. Se ele optasse por me levar para o jogo, eu estaria pronto. Porém, já joguei pelo Cuiabá, então não tenho a possibilidade de jogar na quarta-feira. Mas no final de semana eu já vou estar apto para jogar.